Eis que o semeador saiu a semear, semeava e semeava. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte das sementes caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceram, porque não tinham terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinham raízes. E foram morrendo. Ai, ai. E morrendo. E outras caíram entre espinhos. E os espinhos cresceram e as sufocaram-nas. Ai. E outras caíram em boas terras. E deu frutos. Um a cem, outro a sessentas. E outros a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Aleluias. Mestre, por que o Senhor fala o povo em parábolas? Não seria mais fácil ensinar claramente? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Mas não quer que eles entendam, Senhor? Sim. Mas seus ouvidos estão tapados. E seus olhos estão fechados. Mas bem-aventurados são seus olhos e ouvidos. Porque eles veem e ouvem. A parábola do semeador, mestre. Tem alguma coisa que eu não entendo. Venha. Vou lhe explicar. Sente junto a mim. Portanto, o semeador saiu a semear. E quando ele semeou, algumas sementes caíram na estrada. Eu sei que o Senhor é o semeador. E que as sementes são as palavras de Deus. Mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém ouve a palavra de Deus, mas se recusa a entendê-la, as maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente na estrada. Aquele que recebeu a semente no lugar pedregoso, ouve a palavra de Deus com alegria a princípio. Mas quando sobe o calor da perseguição, a sua fé morre. E ele desanima. Porque a semente não tem raiz em seu coração. Aquele que recebeu a semente entre espinhos, é aquele que ouviu a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, sufocam a palavra. E ele se torna infrutífero. Mas aquele que recebe a semente em boa terra, esta pessoa ouve a palavra e a entende. E ele dá frutos. Alguns em 30, alguns em 60 e alguns em 100%.